As vagas pro meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei pra ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já fatorei mais de um milhão de raios com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo pra internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. Mas você... é o máximo, né? O seu Instagram lá, você... qual é o dia... foi ontem que você fez a caixinha aquela que é... Do Me Conte o Segredo. Me Conte o Segredo, as seguidoras ficam esperando, né? Mas aparecem os homens pra contar segredo também, né? Também. É muito bom. O Me Conte o Segredo foi um quadro... a gente tá, acho que na edição 97, ou seja, fazem 97 semanas que a gente conta segredos alheios lá. E já teve de tudo, já teve segredo bizarro, já... E o pessoal conta... A ideia, na verdade, começou na brincadeira de contar um segredo aleatório que foi indo pro cunho sexual. Então, no final das contas, o pessoal gosta de contar as putarias. E a gente gosta de ouvir também. E ao mesmo tempo que é putaria, né? É uma coisa que também ajuda no envolvimento, tirar um pouco o tabu do sexo. Eu acho que é mais por isso que eu faço, incentivo eles a falarem, porque eu também abordo de um jeito que não é um jeito muito sexual. Ah, é muito leve, é muito engraçado. Então, às vezes, até os meus sócios, eles falam... Nossa, Malu, às vezes você... Eu tô lá, você tá falando uma coisa que é muito pesada, mas não parece. Se você der um passo atrás, você olha e fala... Nossa, isso daí tá meio pesado, né? Mas ali, do jeito que você faz, né? Que você conduz o negócio, fica de uma forma leve. Então, é bem legal. E é sempre muito engraçado. A gente brinca bastante nesse quadro aí. Mas já teve coisa que você leu lá que você... Ah, isso aqui é muito bizarro. Isso aqui é num... Já. Não queria nem ter lido esse negócio aqui mesmo. Já. Acho que toda edição tem alguma coisa assim. É, ontem mesmo eu li um. Nem lembro o que era, mas eu li e falei... Nossa, que trash. E também, parece que é tipo... Eu vou falar um bem polêmico aqui pra você, mas não me conselho. Não sou eu que fiz nada, tá? O povo... O povo... Tem muita gente que pega padre. Aí, conta lá. Aí, uma vez, falou, Malu, para de contar. Porque o povo fica... Você fica incentivando. Eu falei, não, aí nunca mais eu botei. Mas é só a mulher que pega padre ou os homens também pegam os padres? Ah, tem de tudo. Tem de tudo. Então, é melhor assim... Eu nunca falei isso daquelas. Não, tem coisa pior ainda. Tem. Tem. Esse a gente tira print pra chantagear depois. É um outro braço de receita. Eu não acreditei, tipo... É um outro braço que a gente tem, entendeu? Não. Não é e... Mas tem coisa muito engraçada também. Não, tem coisa engraçada. Um dos que a gente mais gosta, que eu também não sei se é politicamente correto. É, politicamente... É uma caridade, né, amor? Ajudar os pobres. Ajudar os pobres. Na minha opinião. Conta, amor. Não, ela falou... Ela bota umas edições, às vezes, assim, tipo... Temático. Conte um segredo temático. Tipo, final de ano. Ou, sei lá, bêbada. Coisa assim, carnaval. Aí, teve um que eu não lembro. Acho que era carnaval. Era carnaval. Mas foi uma seguidora que bebeu tanto, que ela tava voltando pra casa bêbada. E, por algum motivo, ela encontrou um mendigo e fez sexo com o mendigo. Aí, muita gente... Eu falei, muita gente fala de ajudar os pobres. Poucos fazem na prática de dar pros pobres, realmente, igual essa moça fez. Literalmente, essa... Botou a pele em risco. Gente do céu. Tem um que eu gosto também, que ficou marcado. Ela falou, ai, fui dar... Eu fui... Sobrou comida no restaurante. Aí, eu fui dar pro cara. Você ganha também. Pro cara na rua. Aí, o cara, não, só tô sentado de boa. É. Tá a ver com o sexo. O cara tava sentado. Ela ficou com pena do cara. Foi dar comida. E o cara, não, não sou mendigo. Não, não, só tô sentado. Só tô aqui sentado de boa. Então, tem umas coisas muito boas, assim. Uma vez, eu fiz um, que era a edição especial, dos Me Conte Uns Segredos. E aí, eu falei, gente, me conta aqui um segredo que você ouviu aqui, que você achou muito engraçado. Nossa, aquele dia, a gente riu muito. Só ficou relembrando, né? É. Eu devia ter salvo esses stories. Eu não lembro se eu salvei. Mas era muito bom. Era um melhor do que o outro. Se você não salvou, com certeza, alguém salvou. Porque a galera também, né? Às vezes, você fala assim, ah, um dia eu falei tal coisa, não lembro, não guardei. Alguém tem. Não. Pode ter certeza que alguém vai ter aquilo lá. O povo lembra de tudo, de tudo.